Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Cavalos de Culpira, Pernambuco. Deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e vamos mostrar, prestei alguns animais aqui para vocês. Hoje na feira tem poucos animais. Mais ou tá bom já? E vamos mostrar aqui para vocês. Está ali a família dando uma volta nesse cavalo. R$ 1.500,00 quanto esse cavalo. Valeu família, obrigado. Bom dia, Everton. Primeira. Quanto está esse cavalo? R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. Bom de que é ele? Bom de atalho. É? Dá uma voltinha nele aí macho velho. Cavalinho bom de campo. Novinha. É uma pordinha, é? É uma becha já em Guaiara. Já? Dá mais um giro aí, por favor. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. R$ 2.000,00. É, R$ 2.000,00. E esse outro aqui? Esse outro aqui era o menino. Cadê ele? Oh já? Nós caralar homens. Vem cá macho velho. já dizia esse quanto tá? 400 400 no pelo né? é um monte de carroça pode botar um boi pra xixar, um monte de carroça, um monte de tudo dá uma voltinha nele aí, Jato, por favor tem quantos anos esse cavalo, Jato? 7 7 anos valeu, chefia, obrigado e a família? até alguma família? zero bala? zero bala, aí apoio e esse cavalinho, família, quanto tá? os cavalinhos só vêm dentro de 4 mil 4, quanto? cavalinho de 4 anos? o preço mesmo vai ser dentro de 4 mil 40 anos, quantos anos tem esse cavalo, família? primeira muda, é novo primeira novinho é podro, é podro, primeira muda, aí primeira muda, aí podro, bacheiro, meleiro pega um boi daqui pra vir dá uma voltinha nele aí, família, por favor já filmaste a escala aqui, meu irmão? é? já filmaste a escala aqui já? já eita, família, tá, tá família joga a gente, joga a gente agora é meu boi é, bacheiro, meleiro o, 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 faminha, meleiro é como? passada, passada, tá viado né, família? tá baixando o meleiro isso aqui, ele vai com a moto ele, ele vai mudando a passada, é? vai mudando ele, ele tá de baixo depois só bate roxão valeu, família o cavalo tá com mais dinheiro que eu comprei sem muda só já pro tá de 3 mil, pro tá de 3,500 ele só vende pro 4 só vende pro 4 conto, hein? valeu, família, obrigado vamos rodar com Deus um abraço, fica com Deus como é o seu nome? Luiz Pinto Luiz Pinto foi de um cravacê daqui mesmo, ó foi valeu, chefe bom dia, Ronaldo bom dia primeira de luxo quanto tá esse cavalo, Ronaldo? esse aqui é o que eu vendei, não não, não é esse esse de cada, hein? é quanto esse? 1,500 1,500 1,500 quantos anos tem ele? 2,500 2,500 castrado inteiro? castrado pode dar uma voltinha dele? pode vou lá com Deus castrado viu? bravo T Robo R$2.500, né? R$1.500 R$1.500 Pensa aqui quanto vale ele R$2.500 R$2.500, né? É uma porra, é Uma porrinha Boa de que é ela? Eu vou lançando ela agora Lançando agora, né? Quer dar uma voltinha nela? Não R$2.500 R$2.500 R$3.500 R$3.500 R$4.500 R$1.500 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 Valeu, chefia Valeu, obrigado Obrigado, boa feira, um abraço Igual mesmo Valeu, chefe Valeu Bom dia, Bill Bom dia, meu filho Primeira Melhor do que esse Chega Ô, Bill Tô chequei hoje Pra vender Só tem essa Porra bruta É bruta essa aqui, é? Qual o preço dela, Bill? R$2.500 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 E essa novinha ali? Essa é minha, não É tua, não, né? Não Nunca montou essa, não Essa é a luta do velho Você não falou É, né? É bruta perdida, né? É Bill, passa o contato aí, por favor Não tem telefone, não Só na feira, né? Só na feira Valeu, chefe Procurar Bill de Doca Encontra na hora Na hora É Valeu, Bill Valeu, meu filho Pessoal, como podemos ver Foram poucos animais Que tinha hoje na feira Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo